O que é o golfe? O golfe é um esporte esportivo que não tem competitividade, é um esporte de precisão que trabalha o alvo O golfe é acostumado a trabalhar com esporte com vários jogadores de diversos tipos A gente vai trabalhar um pouco nesse slide Então a gente vai saber o conceito do golfe, o golfe é um esporte no qual os jogadores usam diversos tipos de tacos Como eu acabei de falar, para arremessar uma bola para uma série de buracos em uma vasta extensão de terreno Usando o menor número possível de tacadas Então aqueles jogadores que usam um número inferior de tacadas e conseguem acertar o alvo Eles conseguem ter uma pontuação máxima É um dos poucos desportos com bola que não existe uma área de jogo normalizada Em vez disso, o desporto é praticado no campo de golfe No qual geralmente consiste em uma progressão de 9 ou 18 buracos Então essa modalidade eles utilizam muito as pontuações dos buracos Eles não utilizam muito a agressividade no esporte, que é aquela parte de competitividade Eles utilizam mais precisão e números Então cada buraco inclui uma área de terreno inicial que se chama TIN E uma área final que se chama GRIM Na qual se encontra o buraco propriamente dito Entre as duas áreas existem diversos tipos padronizados de terreno e obstáculos Cada buraco possui uma configuração única Então cada localidade que existe um campo de golfe Eles são padronizados, há alguns Outros já são um pouco diferentes Os buracos também, eles são um pouco mais diferentes Os obstáculos, que é chamado E cada buraco possui uma configuração única O golfe pode ser jogado individualmente, como eu falei, ou em grupo De dois ou a quatro jogadores Tem como particularidade a ausência de adversários Então como eu acabei de falar, é um esporte que utiliza mais a precisão, mais números É um esporte que eles não precisam de adversários, propriamente dito Dá aquela agressividade de competitividade O único adversário do golfe O adversário do golfe é o próprio campo Como eu acabei de falar, o campo tem várias barreiras que são chamadas Que são os buracos Então você tem que estar, o mínimo, com uma precisão muito elevada Porque os buracos são minúsculos e são em uma distância muito grande Então eles utilizam muito os desempenhos dos profissionais e dos jogadores O adversário do golfe é o próprio campo Em vez disso, não há nada que ele possa fazer no sentido de dificultar o desempenho dos outros jogadores Então, um jogador não pode dificultar o desempenho do seu amigo Um jogando com o seu próprio taco, utilizando só as regras do jogo A história do golfe, eu vou começar um pouco a falar da história do golfe A palavra golfe tem origem em inglesa Que é golfe A gente aqui no Brasil chama golfe Mas é golfe Que por sua vez, provém do alemão É golpe Golpe significado de taco Considerado um esporte de elite por muitas pessoas Sua real origem é bastante discutida Sendo que as mais aceitas é a criação pelos escoceses Que já praticavam por volta de 1400 Então, é uma modalidade não criada pelos alemães nem pelos ingleses É uma modalidade criada pelos escoceses Como a gente vê no slide, por volta de 1400 Muitas pessoas praticam essa modalidade Tanto na Alemanha como nos Estados Unidos Mas a sua origem nacional mesmo é Internacional mesmo é escocesa Em 1457, o parlamento é escocese Por ordem do rei Jaime Segundo, da Escócia Proibia a prática de golfe Por considerado um divertimento que afetava o interesse do país Então, essa modalidade Que a gente vê na imagem Efetou um pouco da política na Escócia Então, o rei Jaime Segundo Ele teve que proibir um pouco dessa prática esportiva Mas, anos depois, essa prática esportiva Veio a ser praticada pelos escoceses E teve uma febre grande nos Estados Unidos Então, a gente vê aí o campo de golfe Como ela é uma dimensão padronizada A gente vê o atleta segurando o taco A gente vê que é um campo Que você não vê marcação nenhuma de linhas A gente só vê os buracos E lá na frente, um pouco de marcação Que é padronizada do golfe Esse esporte é considerado um pouco diferente do futebol Porque o futebol tem várias marcações no campo Então, essa modalidade não tem marcação A única marcação que existe É só os buracos Que tem na modalidade Ok? Então, eu vou voltar só para o início da história dele Só para situar que esse esporte Foi um esporte de elite por muitos anos Pelas pessoas E foi, da sua real, foi uma origem bastante discutida Pelos escoceses Então, o rei Jaime II Ele teve que proibir a prática Por conta que estava afetando um pouco da política no Brasil Na Escócia E ele teve que proibir essa prática Mas, anos depois, essa prática começou a ser praticada pelas pessoas Parlamento Escocês Por ordem do Jaime II Ok? Então, eu vou terminar esse conteúdo falando do golfe Por aqui, eu vou colocar a agenda A gente vê aqui a agenda na tela A atividade da ficha 2 Da página 137 Do capítulo 1 Ok? Então, essa aula de hoje foi só Sobre essa modalidade Conhecida internacionalmente O golfe Mas é praticada mais pelos ingleses, alemões e escorteses A gente viu aqui um pouco da história Que teve aquela No início do reinado do Jaime II Teve que proibir um pouco dessa prática Então, esse foi o conteúdo dado na aula de hoje A agenda da atividade A ficha 2 da página 137 Ok? Então, eu vou terminar a aula de hoje por aqui Boa tarde Até a próxima aula Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde